Levanta do sofá que já inaugurou a nova Sleep House na Avenida Norte Sul, 1723 do Cambuí, com ofertas inacreditáveis. E aqui você encontra as melhores marcas, vamos lá. E o melhor preço do Brasil garantido, quer ver? Conjunto top de linha Havana com molas individuais e sacadas, era R$ 2,200, agora R$ 10,112 e à vista só R$ 960. Conjunto Classic, esse é de arrebentar, segura, R$ 10,72 e à vista R$ 630. Compras acima de R$ 1.000, vai levar um par de travesseiros visperásticos danados, Sleep House, Norte Sul, corre agora, levanta, vem!